A história desses gêmeos deixou todos de boca aberta com o final. Confira! Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Apesar de serem gêmeos, Axel e Alf Parkins não comemoram o aniversário no mesmo dia. Isso porque os bebês nasceram de um parto extremamente raro, com 5 dias de intervalo. Emma Day entrou em trabalho de parto prematuramente, mas após dar à luz a Axel, um médico disse que a placenta dela ainda estava presa, o que impediu a chegada de Alf no mesmo momento. Eu tive que esperar mais de 5 dias antes de entrar em trabalho de parto novamente. Desci para ir até a incubadora de Axel, enquanto ainda estava grávida de Alf. Foi tão estranho estar lá com meu filho recém-nascido, enquanto eu ainda estava grávida, disse a mulher. Alf nasceu 5 dias após o seu irmão e necessitou de tratamentos de emergência para ter alguma chance de sobreviver. Semanas após o nascimento, Emma e seu companheiro Tom foram avisados que Alf poderia não sobreviver. O casal ficou chocado com a notícia, mas nunca perderam a esperança e o pequeno guerreiro conseguiu lutar pela vida, apesar da pouca idade. Emma disse, quando eu digo às pessoas que os nossos gêmeos nasceram com 5 dias de diferença, elas se surpreendem. Não é algo que você ouve todos os dias. A mãe contou que os bebês são muito amorosos um com o outro. Alf ainda precisa continuar o tratamento com suplementos, além de ter que passar por uma cirurgia ocular a laser e duas operações para corrigir hérnias. Axel nasceu mais forte do que seu irmão, mas ainda necessita de cuidados extras também. Apesar de tudo, as duas crianças estão se recuperando. Os meninos que em breve comemorarão o seu segundo aniversário, a cada dia que passa estão mais unidos do que nunca. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!